Bom dia humanos, tudo bem? Bom gente, olha, quero desejar a todos vocês uma excelente manhã, que Deus os abençoe Muito obrigado a todas as pessoas que curtem os meus vídeos, que curtem as minhas postagens Mais uma vez quero convidar todos vocês para estar acessando lá no Youtube Para vocês conferirem tudo o que eu estou fazendo, as minhas idas nas festas, as reportagens Vocês podem conferir alguns shows, antigas matérias que eu fiz, programas a 1 do G Então assim, é muito fácil, é só colocar lá Elfos, 3 pontos, Chirrasgulas com acento no A Para vocês conferirem tudo o que a Elfa Chirrasgulas de Vente está aprontando E também quero convidar todos vocês para poder curtir também a minha página Chirrasgulas de Vente Lá vocês vão saber tudo sobre Elfos Bom, quero agradecer de coração mesmo, agradecimento especial para todos os responsáveis pela festa BH Popfest É isso mesmo, BH Popfest Gente, BH Popfestival foi demais Que festona, muito obrigada mesmo a todo mundo do BH Popfestival Foi muito, muito bom Eu gostei muito, gente, que tratamento maravilhoso E toda vez que vocês ouvirem esse nome, vai nessa festa, gente Porque o tratamento é muito bom A galera é super demais, gente bonita Sabe, pessoal super animado Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada Fiquei muito empolgada nas entrevistas Porque as pessoas lá deixaram a gente muito à vontade Então parabéns às drags, parabéns aos responsáveis, aos DJs Aos trabalhadores que estavam lá nos proporcionando uma noite de lazer muito boa Parabéns às cantoras E mais uma vez, fiquei feliz e estou aqui elogiando mesmo o BH Popfestival Que foi demais E vamos aproveitar então agora de manhã Que eu já estou dando esse bom dia para vocês Para convidá-los para agora à noite Para hoje à noite Irem lá na rua Aimorés 1840 Porque hoje vai ser o bate-cabelo nervoso Com a presença maravilhosa da minha linda Márcia Pantera Então o nosso querido, saudoso empresário Meu patrãozinho Wagner Paganini Vai nos promover um concurso que vai dar o que falar Elegendo então a rainha do bate-cabelo Então hoje à noite o nosso encontro Ela na boate Isis, que eu acho que é o nome Isis Que é a antiga Eros Mix Club Que fica na rua Aimorés 1840 O nosso encontro é hoje Tem entrevistas com a Chihazla de Vench Mostrando os bastidores Fazendo essa entrevista especial com a Márcia Pantera para vocês E quem será que vai ser a vencedora Que vai ganhar esse prêmio A gente vai conferir também tudo isso Lá no nosso site do mundogtv.com.br No mais, que Deus os abençoe Um super beijo no coração de cada um de vocês E até os próximos vídeos Se Deus quiser Tchau, tchau